O governador Benivaldo Chagas confirmou hoje quatro nomes que vão integrar o primeiro escalão do governo na próxima gestão. O secretário de Segurança Pública, João Eloy, vai permanecer no comando da pasta. Sales Neto também continua na Secretaria Estadual da Comunicação. O governador confirmou ainda Ademário Alves na Secretaria Estadual da Fazenda. Também não haverá mudanças na Secretaria de Educação. O atual gestor, Josué Modesto dos Passos Sobrinho, permanece no comando da pasta. Ainda de acordo com o governador Benivaldo Chagas, outros nomes serão anunciados depois do Natal.